o que a batalha sou ela ganha os milhão viados canal aí as batalhas batendo 10 também o evento patrocínio os carai e aí quando o cara viu falou uma nós não ganha nenhuma é que eu entendo mas também tipo assim tem no outro lado imagina assim antes não tinha batalha não tinha nada o cara começa a fazer o cara faz aí o cara organiza aí o cara junta a gente vem pá edita lança fecha organiza tudo tá ligado mas a gente já uma graninha tinha que fazer isso dá uma ajuda para os caras o melhor caminho da pessoa é isso todo rápido que ela conquistou ali na batalha fazer música mesmo em viver só independente sozinho seus bagulho também então é por isso que ela deu cara então todo mundo faz o certo né faz o bagulho e vocês sozinho sem o talento o nosso que é nós que faz o bagulho faz aí aí você tá acabando eu acho que para o bagulho de rima virar e tinha que fazer um bagulho uma vez o bob 13 ele falando sobre fazer tipo time assim ó de futebol sabe o corinthias ia ter o time dele de pular até sei lá o salvador da rima e tá é entendendo aí quanto palmeiras aí até aí você colocava tipo no início de um jogo que até conheço palmeiras mas eu tava isso para batalhar da galera já via pá aí ele tipo ia popularizando tá ligado e depois começar a fazer umas arena tipo de UFC igual eles fizeram lá os BDA três anos e tal mas não os cara hoje os cara fala igual vamos por salvador fala eu vou perder meu dia para ir a batalhar pensar em várias em vez de eu tá lá eu vou aqui escrever um como é que verdade a mídia né aqui da mídia bata 50 milhão ficou ganho dinheiro e outra né quando o cara tá famoso e vai lá ele tá sempre que ele bota na carreira dele a perder né mas não é que vai perder a carreira mas você pode tomar um tem um bagulho zoado ali paques né e tem aquele negocinho assim ó de todo mundo querer ver o famosinho tomar uma é também tem né e a família e a vida do cara é famosa aí o cara já tem mais aí assim que aí sempre vem sempre não se o craque foi batalha que ela vai falar um meu pai de lei boy de mulher de HB20 de tudo né já sabe a vida do cara inteiro é vai chamar ele de pé mas falar da ex dele por isso que eu falei que eu acho que ele mais difícil colocar a famosa seriado mas tipo assim por um lado mas por exemplo o crau que um exemplo ele já recebeu tanto esses ataque que ele já vai conseguir também também tem isso é o que ele já tá indo para um outro bagulho via do carro que ele já tá se tornando uma parada tipo pop já o álbum do carro que tem Lucas Lucco Ferrugem né o álbum que ele lançou agora ele já tá ele já quer ir para um bagulho mais outra fita tá ligado né verdade né tá indo para um outro caminho já que ele quer mas se pode pensar em questão de cenário de rap de uns cinco anos para cá o que aumentou mano pô de tudo tipo assim deve ter hoje uns mano uns 300 caras assim que é minimamente com esse que você bater vai no mínimo 100 mil viu por na música 50 mil viu que antigamente não tinha tanto assim né não é o que popularizou o bagulho é o trepe o trepe tá chegando em milhões e milhões não é fã que tá vindo para o trepe e os outros o trepe que tá treta da hora bagaçando tudo viu deu uma erguida na cultura porra amanhã eu queria tentar fazer uma parada igual o Travis Scott mas é difícil tipo eu falo em questão de estética de vídeo clipe tá ligado né mas você vai ver né aqui no Brasil orçamento até para você fazer um bagulho desse você viu a Luísa sons a Anitta e é um milhão e meio criadas gastar para fazer aquele clipe é mano você é louco tá vendo o nível do clipe tipo você é louco eu queria fazer um bagulho nessa colocou efeito especial no rumo clipe papai esquece tem que soltar o bolso na verdade eu acredito que tipo assim qualquer 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 pessoa marromena ali que faz um clipe daquele já é um astro já obrigado bem die